Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Aqui é a professora Thaís de Ciências. Espero que esteja todo mundo bem. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre as misturas. Nós começamos a falar sobre o que é a mistura e nós vimos as misturas gasosas, que são as misturas de diferentes gases que tem na nossa atmosfera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as misturas líquidas. Então, pegue aí o seu livro de ciências, abre ele lá na página 256. Pega o seu lápis, a sua borracha para fazer a anotação e, se possível, pegue também o caderno de ciências. Deixe ele aí do ladinho, que hoje a gente vai fazer uma anotação. Bom, começando aqui nas misturas líquidas. Vou aproximar para vocês verem melhor. Lembrando que, se por algum acaso eu falar muito rápido alguma coisa, é só vocês pausarem o vídeo, fazer a anotação e aí depois continuar. Tá bom? Bom, quando não conseguimos identificar os componentes de uma mistura a olho nu, dizemos que é uma mistura homogênea. Essas misturas têm o mesmo aspecto em toda a sua extensão. No caso de misturas líquidas, isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Você conhece mais algum tipo de mistura em que não se pode ver todos os seus componentes? Quando se mistura um pouco de açúcar em um copo de água, temos uma mistura homogênea. Aqui tem um copo de água com açúcar. Se você misturar com uma colherzinha, você vai ver que o açúcar dissolve na água, né? Às vezes, dependendo da quantidade de açúcar, ficam os grãozinhos no fundo. Mas, se mexer bem, ele vai dissolvendo. Existem alguns tipos de misturas em que é possível distinguir todos ou alguns componentes. Essas misturas têm um aspecto diferente ao longo de sua extensão. Isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem. Esse tipo de mistura é chamado de mistura homogênea. Olha só essa imagem aí. Na mistura, temos água aqui embaixo e o óleo em cima, esse amarelinho. É possível perceber os dois componentes. Então, quando a gente olha e consegue ver os componentes que compõem, as substâncias que compõem, nós chamamos de mistura heterogênea. Quando a gente consegue ver mais, assim, os componentes bem, a olho nu. Aqui a gente consegue olhar e ver que aqui fica água e aqui acima fica o óleo. Então, a gente chama de mistura heterogênea. Quando fica assim, ó, tudo misturadinho, a gente não consegue ver, nós chamamos de mistura homogênea, tá? Vamos para a próxima página, que é a 257. Quando uma substância é capaz de dissolver outra substância, ela é chamada de solvente. E a substância que vai ser dissolvida, nós chamamos de soluto. Olha, na imagem tem a mistura de água e sal. A água é o solvente e o sal é o soluto, tá? A água é o que vai dissolver alguma coisa e o sal é aquilo que vai ser dissolvido. A água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Por esse motivo, a água é conhecida como um solvente universal. Isso quer dizer que a água, ela consegue dissolver muitas coisas do mundo todo, né? Não só a água, o açúcar, várias outras coisas que nós vamos ver mais à frente. Observe a mistura de água e areia. A água é, a areia é insolúvel e água. Nós conseguimos ver aqui a areia fica no fundo, porque ela é mais pesada. E aqui o restante temos água. Elas não se misturam, né? Porque a areia é muito mais pesada. É como se fosse a areia da praia. Lá na praia, nós temos a parte com areia e a parte com água. Se nós entrarmos na parte com água, lá no fundo do mar, a gente consegue sentir com nossos pés o chão de areia, né? Aquele, o firmezinho que é feito de areia. Então, a água, ela não dissolve a areia. Por isso que lá no mar, a água fica, a terra fica nos nossos pés. Então, pega aí o caderno de ciências e faz essa anotação aqui, ó. Coloca a data de hoje que você está fazendo esse exercício e copia essa anotação aqui. É só você pausar o vídeo, copiar e depois você soltar, tá bom? Eu vou explicar o que está escrito aqui. As misturas homogêneas são quando a gente não consegue identificar os componentes de uma mistura. Tudo se dissolve e se mistura, virando uma coisa só. Então, quando está tudo bem dissolvido e a gente não consegue, a olho nu, identificar o que tem naquela mistura, nós chamamos de mistura homogênea, tá? Um exemplo disso é a água com sal e a água com açúcar. São misturas homogêneas, que nós olhamos e não conseguimos saber o que é. Se a gente tomar, a gente sabe. Mas só de olhar, a gente não consegue saber o que tem naquela mistura. E as misturas heterogêneas é quando é possível identificar os componentes de uma mistura. Todos ou alguns, tá? Então, se você olhar para um copo e você ver que os componentes não se dissolveram, dá para identificar algumas coisas ainda, ou todas as coisas, nós chamamos de misturas heterogêneas, tá? Que é o exemplo aqui da água e do óleo, da água e da areia. Quando a gente olha, a gente vê que elas não dissolveram, né? Então, nós chamamos de misturas heterogêneas. Pausou, fez a anotação, vou seguir. Aqui abaixo, uma outra observação muito importante que eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês. Novamente, pausa o vídeo, faz a anotação no caderninho e depois a gente continua o vídeo. A água é um solvente universal. Isso porque ela consegue dissolver grandes substâncias, muitas coisas, né? Solvente é aquela substância que vai dissolver alguma coisa. E o soluto é a substância que vai ser dissolvida. Um exemplo disso, água com sal. Pensa aí num copo de água com sal. O solvente vai ser a água. Solvente é aquele que vai dissolver alguma coisa. Então, nesse caso, é a água, tá? E o soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido, é o sal, ok? Faça a sua anotação e vamos continuar. Seguindo para a próxima página, só virar aí. É a página 258. Aí nós temos um experimento, tá? Temos aqui vários materiais. E aqui temos uma tabela que nós vamos anotar se dissolveu ou se não dissolveu. Aqui eu fiz um vídeo com alguns experimentos. Aí tá dizendo para separar 10 copos, né? Esse primeiro aqui, eu estou colocando sal, que é o copo número 1. Eu não numerei, mas eu sei qual é, tá bom? Água e sal. Misturei. Aí não tá muito focado, porque tava tudo muito branco, né? A mesa branca, os copos transparentes. E aí não dá pra ver muito bem, mas o sal, ele dissolveu. Nesse segundo copo tem água e açúcar. Vou colocar açúcar aí. Vou misturar. Aí também não vai dar pra ver muito bem, mas dissolve. Dá pra ver alguns poucos grãozinhos ali, porque tinha pouca água, né? Mas também dissolve. No copo 3, que é o que vai vir a seguir, eu coloquei água com óleo. A água já tá aí no copo. E vou colocar um pouquinho de óleo. Óleo de cozinha, tá? Dá pra ver aí que o óleo, ele nem chega a se misturar com a água. Ele fica na parte de cima, amarelinho. Tá vendo aqui, ó? Aqui não tá muito focado, mas dá pra ver aqui essa camada de óleo. Ele fica umas gotículas. Ó. Tá vendo aqui as gotinhas, ó, de óleo? Ele não mistura com a água. Virei o copo pra vocês verem melhor. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui é o óleo. O próximo, tá pedindo pra misturar água e gelo, né? Nós sabemos que o gelo é feito de água, né? É, gelo é a água em estado sólido. Então, eu coloquei aí dentro uma pedrinha de gelo. Inicialmente, dá pra vocês verem... Aqui não dá pra ver muito bem, porque a imagem não tá muito boa. Mas aqui, ó, assim, de cima, dá pra ver aqui o gelo. Então, se eu ficasse mexendo e esperasse um tempinho, o gelo ia virar água. Mas de cara, sim, ele continua gelo. E aí, no próximo copo, que é o copo 5, tá pedindo pra misturar só sal e açúcar. Então, aí, primeiro eu coloquei o sal. E depois, coloquei açúcar. Já que não tem aí nenhum solvente, nada pra dissolver esses dois, olha, eles continuaram sendo sal e açúcar. Não dissolveram. Vamos agora para o número 6. Água e raspas de lápis. Raspas de lápis são as pontinhas do lápis. Coloquei ali a raspinha de lápis. Misturei. A colher tá um pouquinho suja dos outros misturas que nós fizemos. Mas dá pra ver aí que a água não dissolve o lápis. As raspinhas de lápis, né? É o copo 7, água e vinagre. Já tem água aí. Eu vou colocar o vinagre. Vinagre também dissolve em água. O próximo copo, copo número 8, é de vinagre e raspas de lápis. Então, eu vou despejar o vinagre. E raspinha de lápis. Misturei. E a raspinha de lápis não se dissolveu. Só a parte do grafite que deu uma esfarelada ali, mas não o do sal, né? O copo número 9 é de água e detergente. Dei uma misturadinha. E dissolveu. Aí, acabou indo uns farelinhos do lápis da outra mistura. Mas o detergente com água dissolve bem, tá? Próximo copo, que é o último, copo 10. Pede pra colocar água, óleo e raspa de lápis. Três misturas, né? Essa é a que mais tem mistura até agora. Água, óleo e raspinha de lápis. Fui pegar a raspinha de lápis do outro copo, que eu tinha usado tudo. Então, raspinha de lápis, joguei. Dá pra ver aí, novamente, que o óleo não se mistura na água. Ó, aqui a camadinha amarelinha. Essa camada aqui. Mexi. E, ó. Dá pra ver as gotinhas de óleo. Ele não se mistura com a água. E nenhum dos dois, nem o óleo e nem a água, foi capaz de dissolver o lápis. Certo? Então, vamos lá, gente. Voltando pro livro, nós vamos marcar agora, lá no final da página 258, nós vamos marcar só os copos onde foi possível identificar os componentes, tá? Água e açúcar, de óleo a nu, nós não conseguimos identificar. Não dá pra olhar e saber o que que tem. Então, não vamos marcar o número 1. Número 2. Água e açúcar. Mesma coisa. Só de olhar, nós não conseguimos saber o que que tem. Número 3. Água e óleo. Só de olhar, nós conseguimos ver que tem ali o óleo e que tem ali a água. Então, vamos colocar aí um X lá no número 3. Número 4. Água e gelo. Bom, nós sabemos que o gelo, ele dissolve na água. Mas, aqui no caso, assim que a gente colocou o gelo, a gente conseguia ver o gelo e conseguia ver a água. Então, vamos marcar esse também. Opa. Então, marcamos o 3, marcamos o 4. Sal e açúcar. É possível identificar os componentes? Bom, quando a gente mistura o sal e o açúcar, eles são muito parecidos. Então, a gente não consegue ver o que é o que. A gente não consegue saber qual é qual, mas a gente consegue saber que estão os dois ali. Mas, ó, é possível identificar os componentes? Não. A gente não consegue saber qual é o sal e qual é o açúcar. Então, não vamos marcar esse. Água e raspa de lápis. Só de olhar, a gente consegue saber que tem água e que tem raspa de lápis. Então, vamos marcar aqui o número 6 também. Água e vinagre. Nós não conseguimos descobrir qual é qual, né? Vinagre e raspa de lápis, dá para ver. Logicamente, porque não dissolveu. Água e detergente, não dá para saber, né? E aqui, água, óleo e raspa de lápis, dá também. Então, nós marcamos o número 6. Marque aí no seu livro, tá? Número 3, número 4, número 6, número 8 e número 10. Seguindo para a página 259, nós vamos agora anotar os resultados. Número 1, quais materiais misturados foram dissolvidos em água? Então, aí nós vamos responder. O que foi dissolvido na água? Vamos lá. Junto comigo, anotem aí. Sal, açúcar, gelo, né? O gelo não dissolveu de cara, mas com o passar do tempo ele ia ser dissolvido, com certeza. E detergente. Então, número 1, são essas as respostas. Sal, açúcar, gelo, detergente. Anote aí. Número 2, quais materiais não foram dissolvidos na água? O óleo. E as raspas de lápis. Essa é a resposta do número 2. Óleo e raspas de lápis. Faz a sua anotação, que eu vou apagar. Descendo agora. Número 3, qual outro material pode ser dissolvido em água no seu dia a dia? Aí vocês vão escrever a resposta pessoal mesmo. Vocês vão pensar em outra coisa que pode ser dissolvida. Pode ser leite em pó, aquele suco de pozinho também, né? Pensa aí em alguma coisa que você queira colocar e responde na número 3. Número 4, estamos acabando. Desenhe no espaço abaixo a mistura que foi possível observar mais componentes. Então, ali na nossa página seguinte, o que nós mais conseguimos identificar todos os componentes foi o último copo, né? O copo que tem água, óleo e raspas de lápis. Então, aqui no número 4, você vai fazer um desenho de um copo com água, óleo e raspinhas de lápis. Combinado? Para a gente terminar aqui, livrinho do Né de Saber, página 40. Para vocês fazerem aí. Desenhe no espaço abaixo os tipos de substâncias conforme o que se pede. Primeiro quadrinho está pedindo para vocês fazerem o desenho de algumas misturas homogêneas. Pode ser só uma, tá? Que não é possível ver todos os componentes. Você pode desenhar aqui um copo de água com sal ou de água com açúcar. Aí você desenha e coloca uma setinha dizendo o que é, tá bom? E embaixo, fazer um desenho de alguma mistura heterogênea. Onde é possível você observar todos os componentes. Você pode desenhar água com areia ou água com óleo, tá bom? Você pensa aí em alguma coisa que você queira responder lá na página 40 do livro Né de Saber e faça. Para a gente terminar, vamos lá, ó, livro Né de Saber, página 40. Isso aqui vocês não precisam me mostrar, por enquanto não, pode fazer com calma, tá bom? O que eu quero que vocês me mandem é isso aqui, ó, essa parte aqui. Quero que vocês façam um vídeo de até um minuto, não precisa ser mais do que isso, um vídeo bem rapidinho mesmo. Um vídeo de até um minuto falando o que você faz no seu dia a dia para ajudar o meio ambiente. Nós estamos na semana do meio ambiente. Então, eu gostaria muito que você fizesse um vídeo, pode ser bem rapidinho mesmo, de alguns segundos até um minuto, falando o que você faz aí na sua casa, no seu dia a dia, para ajudar o meio ambiente. Tá? O que você faz? Você separa o lixo, você reutiliza materiais, você cuida das plantas, você economiza água. Me conta o que você faz, tá bom? E aí você envia para mim lá no grupo de estudos do WhatsApp até domingo, tá? Então, ó, hoje é quinta-feira, tem quinta, sexta, sábado e domingo para você fazer esse vídeo. Envia lá no grupo de estudos do WhatsApp, tá bom? Então é isso, meus amores, continuem se cuidando. Um grande beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.